Os melhores dias para você plantar o milpa! É isso aí, você quer saber quais são os melhores dias desse ano para você plantar o milpa? Quem não sabe milpa é milho, feijão, abóbora e mandioca, tá? É um consórcio aí milenar que nossos povos tradicionais fazem. Então se você quer saber, fique nesse vídeo até o final. Olá pessoal, eu sou Paula Capone da Agricultura da Abundância. Eu sou o JK, criador do Método da Agricultura da Abundância. E esse é o Semanastro. Aqui trazemos para você a previsão da semana de acordo com os ritmos astronômicos para a sua agricultura. Para você plantar e colher orgânicos e viver da terra de forma abundante e sustentável. E essa semana vamos falar aí de um plantio que é um consórcio ancestral, principalmente nós que somos aqui da América do Sul. Que é o milpa. Para quem não conhece milpa é quando nós plantamos aí, fazemos um consórcio entre o milho, feijão, a abóbora, a mandioca. Tem diversas formas e diversos momentos e ao longo do dia desse vídeo, do Semanastro da Semana, nós vamos trazer aí para você os melhores dias. Então fique bem atento, já pega o caderninho aí que você possa anotar tudo e aproveitar 100%. Então essa semana vamos falar da semana do dia 27 de novembro ao dia 3 de dezembro. Já finalizando novembro e iniciando nosso querido dezembro aí, chegando ao final do ano. Ainda temos muito plantio para fazer, né? Então aproveitar aí chegando no verão também já, né? A estação aí mais chuvosa, né? Calor, onde as plantas beneficiam muito. Então essa semana, então segunda-feira já começamos com a lua cheia. Já ficando cheia por volta de seis horas da manhã. E esse momento de lua cheia é quando a seiva da planta está voltada mais para a sua parte superior, tá? Então caules, folhas, frutos, sementes. Então essa força na planta, tá? Que a lua cheia vai estar trazendo. E aí também a lua vai estar na constelação de touro na segunda-feira, tá? Touro é aquela constelação que trabalha a parte das raízes tubérculos da planta. Lembrando também que a lua está descendente. Então trazendo também força para as raízes, tá? Então o que você pode estar fazendo nessa segunda-feira de lua cheia em touro? Então vamos lá. Então preste bem atenção aqui nesses direcionamentos, tá bom? Então na segunda-feira, se você está na região sul, você pode fazer o plantio das suas mandiocas, as suas manivas, as ramas de mandioca, tá bom? Se você está na região sudeste, para cima, centro-oeste, norte, nordeste, você não faça o plantio, mas faça a colheita das ramas, tá bom? Lembrando que a gente sempre bate na tecla aqui, que não é só na colheita que você vai ter os impulsos dos ritmos. São todas as etapas da planta que vai ter interferência, tá bom? Então se você fizer a colheita, nesse momento você já vai trazer esse impulso para o enraizamento. Mas só apenas colha as ramas e separe, porque nós vamos falar aqui depois qual vai ser o melhor dia para você fazer o plantio da sua mandioca, tá? Do seu consórcio milpa. Terça-feira a lua permanece na constelação de touro e por volta de 14 horas vai acontecer um super evento aí que vai favorecer ainda mais aí os seus tubérculos. Vai ser um trígono, tá? Um trígono entre a lua que está na constelação de touro e Vênus que está na constelação de virgem. Então trazendo força ainda mais para as raízes e tubérculos. E lembrando que trígonos são super favoráveis para a agricultura, então trazendo maior qualidade e produtividade. Lembrando também que não são só os ritmos que vão fazer milagres aí na sua agricultura, tá gente? Esse é um dos fundamentos do método da agricultura da abundância. Então é preciso você aplicar também as técnicas, estratégias e o consórcio da abundância. É isso aí. Então caso você vá plantar em ambientes sem irrigação, tá? Então aproveite para fazer a colheita e a organização das suas manivas, tá? Nesse momento que a Paulinha falou que é o momento de trígono, tá? Porque vai fazer mais força para o processo de enraizamento, mais força para que a planta possa suportar os momentos aí onde não vai ter mais chuva, tá? Caso você vá plantar aí sem irrigação, tá bom? Então para cada técnica, para cada estratégia, nós temos direcionamentos, ritmos astronômicos diferentes, tá bom? Então siga aqui esses ritmos aqui. Se você for da parte do sul, você pode também aproveitar esse momento de trígono também para poder fazer os seus plantios, tá? Lembrando que só se você for do sul, se você não for do sul, você apenas colha as ramas, as ramas de mandioca para você poder fazer o plantio do seu consórcio mil. Quarta-feira, por volta de duas horas da manhã, a lua já vai entrar na constelação de gêmeos. E gêmeos é aquela constelação que vai trabalhar a parte das flores da planta e também das ervas medicinais, tá? Então, com a lua já cheia e por volta de 22 horas de quarta somente, que a lua vai entrar no seu estágio, vai ficar ascendente, tá? Então, é aquele momento que ela chega no seu ponto mais baixo, lá na constelação de gêmeos, e aí ela começa a ascender, trazendo então a força e influência da planta, né, seivas, principalmente para a sua parte superior. Lembrando, mais uma vez, que essa movimentação de ascendência e descendência, ela vai ter uma maior força para quem está ao sul do país, tá? Mas, sempre quando a gente consegue unir esses movimentos, é sempre muito maravilhoso. Então, com a lua cheia e ascendente, então, já começa esse favorecimento aí para a parte superior, para colheitas, principalmente aí. Então, o que você pode estar fazendo nessa quarta-feira de lua em gêmeos? Então, você pode estar fazendo aí a colheita, tá? Das suas flores, das suas ervas medicinais, está um excelente momento para você fazer essa colheita aí das suas plantas e ervas medicinais. E aproveitando que nós estamos aqui em especial do Milpa, tá? Então, vai estar um momento favorável para você plantar o milho, tá? Mas preste atenção, porque o momento favorável para você plantar o milho só para milho verde, tá? Para o milho para você fazer pamonha, tá? O milho para você fazer o curau. Então, está um momento favorável para o milho verde. Não está um momento favorável para outros focos de produção de milho. Se você quer milho para silage, milho para grão, para dar para os animais fazer ração. Se você quiser fazer cuscuz, né? O milho fazer cuscuz, então, não está um momento favorável, tá bom? Então, somente se você for fazer o plantio do milho para o foco da pamonha, para o milho verde, tá? Então, está um momento favorável para você fazer o plantio nesse dia de quarta-feira, tá? Então, aproveite esse dia de quarta-feira para fazer o plantio aí do seu milho verde, o milho que você quer a espiga, o milho que você quer fazer o curau, o milho que você quer fazer a pamonha, tá? Se você for fazer o plantio do milho para grãos, ainda não é o melhor momento. Aguarde um pouquinho aí que nós vamos falar para você. Na quinta-feira, a lua permanece na constelação de gênios. Então, já aí é o último dia mesmo para você, quem tem aí e faz beneficiamentos de óleos essenciais, né? Então, temos muitas pessoas que nos acompanham que fazem esse beneficiamento de óleos essenciais. Então, está incrível para você fazer essa colheita, para você ter maior quantidade de óleo, e maior qualidade também desse óleo, né? Então, maior durabilidade, com melhor cheiro, né? Maiores propriedades mesmo medicinais da planta. Então, está excelente. E aí, aplicar as indicações de quarta-feira, aquele milho para a pamonha, né? Então, está realmente incrível. Então, também tem muitas pessoas que plantam girassol nessa época, né? Com foco em óleo. A gente, o girassol tem o foco da semente, mas para quem tem o foco em óleo do girassol, extração de óleo, é esse momento aí, né? De lua em gênios. Sexta-feira, então, a lua vai permanecer na constelação de gênios, somente até nove horas da manhã. Então, aquela data limite para você fazer realmente a sua colheita e o seu plantio aí do seu milho para a pamonha. Então, já por volta de nove horas da manhã, a lua já vai entrar na constelação de câncer. E câncer é aquela constelação que vai trabalhar a parte das folhas e caules da planta. Tá? Então, o que você pode estar fazendo neste momento? Então, neste momento é o momento que você possa fazer aí o manejo do seu capim, que você pode preparar a área, tá bom? É o momento que você pode também plantar as suas hortariças folhosas, tá? As plantas que você busca, a produção de madeira, a produção de fibra, tá bom? Está um excelente momento, tá? Mas que o milpa ainda não se encaixa aí na produção de folha. É lógico que você pode também fazer o consórcio de culturas com produção de folhosas e fibras dentro do consórcio milpa, tá bom? Aí nós temos que modelar aí o consórcio de acordo com a sua estratégia, de acordo com a sua técnica, de acordo com o espaçamento da sua área, tá? Então, tem vários aspectos para a gente poder modelar aí, para a gente poder trazer esse consórcio milpa de forma muito mais abundante. Não só plantar milho, abóbora, feijão e mandioca, mas também tem muitas possibilidades aí de a gente integralizar esse consórcio, colocar muito mais plantas, para que você possa aproveitar aí esse investimento que você está fazendo, né? Esse investimento de tempo, esse investimento de mão de obra, de adubação, esse momento que é um momento favorável aí, que é o momento das chuvas, o momento do verão, está fantástico, tá? Então, é possível sim você plantar muito mais culturas além do consórcio milpa, fazer um consórcio milpa da abundância, tá? E na mentoria da abundância eu consigo estar analisando o seu caso, eu consigo estar analisando aí a sua realidade, o seu foco de produção, para a gente poder ter mais eficiência, mais produtividade no seu sistema de produção. Lembrando que nós deixamos disponível algumas vagas, pouquíssimas vagas, para poder dar de presente uma consultoria gratuita, tá bom? Até a gravação desse vídeo, não sei se já vai ter ocupado todas as vagas, tá bom? Mas aí você pode estar clicando no link aqui abaixo aqui, e quem sabe concorrer a uma consultoria gratuita, onde eu vou poder analisar a sua situação e poder te direcionar, para você ter mais produtividade, mais eficiência, e poder ver a terra de forma abundante e sustentável. Sábado, então, a Lua permanece na constelação de Câncer, tá? Somente por volta de 23 horas que ela vai mudar de constelação, tá? Mas, então, o que você pode estar fazendo aí nesse sábado? Você segue as mesmas informações de sexta-feira, tá bom? Pode seguir as mesmas informações de sexta-feira, plantar árvores com foco na madeira, plantar hortaliças, caso você tenha as técnicas adequadas para poder plantar hortaliças nesse momento, tá? Trabalhar o capim aí, né? Fazer a manutenção da área, porque domingo agora já vai começar um dia muito bom para você dar prosseguimento aí do plantio do milpa. Por quê, Paulinha? Domingo tem o quê? Exatamente, porque já no sábado mesmo, a Lua vai mudar de constelação, por volta de 23 horas, 11 horas da noite, vai entrar na constelação de Leão. Leão é aquela constelação maravilhosa que vai trabalhar parte dos frutos e principalmente sementes da planta, olha que incrível. E aí, domingão, vai faltar apenas três dias para a Lua minguante. Quando faltam apenas três dias para a Lua minguante, a gente já tem força para minguante, ou seja, força para raiz, força para o solo, terra, né? Então, aproveitando esse momento aí, é o momento favorável para que você possa fazer o seu plantio do seu feijãozinho, do seu milhinho que você quer plantar para colher de forma seca, tá? Então, tirar a semente, tá? Então, você quer plantar o milho no milpa para a ração, o milho para tirar a semente, o milho para você dar para os animais, beneficiar, fazer cuscuz, fazer diferentes coisas que se faz com o milho, tá? Com o milho seco está um momento favorável para que você possa fazer o plantio, fazer é semeadura nesse domingão, tanto do milho como do feijão. Mas aí você me pergunta, ah, JK, mas no milpa se planta primeiro o milho, depois se planta o feijão. Então, pode se plantar antes e pode se plantar depois. O que vai trazer esse posicionamento, essa diferenciação, é a estratégia de produção que você vai estar seguindo e o consórcio. Então, o que vai direcionar vai ser isso, você vai plantar antes ou se você vai plantar depois, ou se você vai plantar junto com o milho, tá bom? Então, são técnicas, estratégias e consórcios diferentes para que você possa fazer o seu plantio do milpa, tá bom? E se você quiser que eu possa estar te auxiliando para poder entender qual a melhor técnica, estratégia e consórcio da abundância para você do milpa e trazer o milpa da abundância para você, ainda possivelmente pode ter alguma vaga aí da consultoria gratuita, ou então você pode fazer a aplicação diretamente da mentoria da abundância, onde eu vou estar junto com você fazendo o planejamento completo do seu sistema de produção e vou te acompanhar durante um ano para que você possa ter os melhores resultados que você já viu na sua vida, na sua agricultura. Então, não perca essa oportunidade, tá bom? Que é essa oportunidade única, tá? Não perca tempo achando que, ah, vou ver só o videozinho ali do YouTube e vou me dar de bem, você pode plantar, você pode produzir muito mais além, tendo o meu olhar, a minha visão diretamente no seu negócio para você alavancar, ter maior produtividade, maior eficiência no seu plantio. Porque muitas pessoas já vão plantar o milpa, porque é uma tradição da nossa região, do nosso ambiente, fazer o plantio do milpa com social milho, feijão, abóbora, a mandioca, mas cada um segue uma forma, tá? Aí aqui nós estamos trazendo algumas estratégias dos melhores ritmos e para saber qual o melhor espaçamento, qual o melhor distanciamento, qual vai ser a melhor técnica e estratégia, eu preciso sentar junto com você para poder analisar e poder te passar tintim por tintim, de forma detalhada, para você ter mais eficiência. E além de plantar só o milpa, nós vamos plantar muito mais coisas, dando melhores condições aí também para essas culturas e principalmente para o seu bolso. Então aproveite e se você gostou desse vídeo, desse milpa, desse consórcio aqui, nós temos a próxima semana, tá? Então comente aqui embaixo, milpa parte 2, que nós vamos estar trazendo para você na próxima semana, os melhores direcionamentos para você continuar aí com o plantio do milpa. É isso aí, pessoal! Então aproveite aí essas indicações e deixe seu like nesse vídeo e a gente se vê então no próximo vídeo, na próxima semana. E desejamos então uma ótima semana para você e a gente se vê em breve. Um beijo grande! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Valeu!